Aí é pra quem gosta de música boa, ao vivo Sabe quanto tempo eu não te vejo, cada vez você distante Mas eu gosto de você, porque, sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil, de se dar sem receber, só você Só você que me ilumina, meu pequeno talismã Arrochar, como é doce essa rotina, de te amar toda manhã Os momentos mais difíceis, você é o meu divão Nosso amor não tem segredo, sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Vai saudade, diz pra ela Diz comigo assim, ó Diz pra ela aparecer Vai saudade, vê se troca a minha solidão por ela Pra valer o meu viver A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Eu sei que você não vai me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor está em outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arritmia Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arritmia Eu sei que você não vai me fazer chorar Eu sei que você não vai me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor está em outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arritmia Mas o meu coração não consegue entender Ele chama seu nome Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arritmia Em nome da loja SJ Modas em Pindaramira e Maranhão Gelson Santos Pra você curtir ao vivo Vem já Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus Tenha fé na vida Nada acabou Beba Pois a água viva ainda está na fonte Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou Quente Levante suas mãos sedento e recomece a andar Não pense que a cabeça aguentar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira Bailando no ar Bailando no ar Queira Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Tente Tente outra vez Tente Tente Não diga que a vitória está perdida Pois é de batalhas que se vive a vida Tente 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 Olha só você, depois que me perder, olha só você, que pena, que pena. Você não quis me ouvir, você não quis saber, desfez do meu amor, que pena. Que pena, hoje é você que está sofrendo amor, hoje sou eu quem não te quer, o meu coração já tem um outro amor, você pode fazer o que quiser. Você jogou fora, o amor que eu te dei, os sonhos que sonhei, isso não se faz. Você jogou fora, a minha ilusão, a louca paixão, é tarde demais. Que pena, que pena amor, que pena. Hoje é você que está sofrendo amor, hoje sou eu quem não te quer. O meu coração já tem um outro amor, você pode fazer o que... Olha só você jogou fora, o amor que eu te dei, os sonhos que sonhei, isso não se faz. Você jogou fora, a minha ilusão, a louca paixão, é tarde demais. Que pena, que pena, que pena amor. Vem comigo assim ó. Que pena, que pena amor. A rocha! Isso é o vivo pra você, Gursi. E vem de mais sucesso, essa é pra se apaixonar Ao vivo Às vezes procuro entender, o que você me faz sofrer Desculpa já não curam mais, um coração que vive a sofrer Esqueça, não ligue mais pra mim Esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante Bem longe de um coração que sempre se esconde Não me importa onde esteja, você não sai da minha cabeça E mal entende nada, o coração de alguém não sabe mais amar Quem te amou destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós Ao vivo Às vezes procuro entender, o que você me faz sofrer Desculpa já não curam mais, um coração que vive a sofrer Esqueça, não ligue mais pra mim Esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante Bem longe de um coração que sempre se esconde Bem longe de um coração que sempre se esconde Não me importa onde esteja, você não sai da minha cabeça E mal entende nada, o coração de alguém não sabe mais amar Quem te amou destruiu nosso amor E nem parou pra pensar em nós Segue o líder da seresta Eu quero mandar uma alusão especial aos mototáxis Que estão marcando presença Chama que vem A porrada é mais forte Bora bebê quem é matar de filhos Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e nem pra onde eu vou De onde venho, não me importa Pois já passou E o que me importa é saber Para onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como abrigo Traz o que é teu e vem morar comigo Vem de uma palhosa No canto da serra Será o nosso abrigo E se ao vivo Traz o que é teu e vem correr Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar Vem morar comigo Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Bora beber que é matar de filhos É sua rocha Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Comigo Comigo Aonde vou? É sua rocha Eu só sei dizer que esta música Machucou muita gente Inclusive eu É da minha época Tá difícil esquecer Ao vivo Tirar você de mim Nos meus olhos dá pra ver Seu adeus doendo assim Seu adeus doendo assim Hoje cai do meu olhar Baby Baby Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Além do horizonte Além do horizonte Canta aí ó Baby Eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Quando o sol Quando o sol vem me tocar Parecendo um beijo seu Deixa o sonho Deixa o sonho me levar Pra acordar nos braços seus Baby Te vejo tão longe De mim tão distante De mim tão distante De mim tão distante Além do horizonte Oh baby Eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Não pensei Não pensei Que esse amor Me pudesse machucar Bora roxar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Vem Vem Baby Baby Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Baby Eu grito seu nome Saudade responde Mas ela não está aqui A porrada é mais forte A porrada é mais forte Quando te vi Quando te vi Eu logo fiquei Malucu, louco por você Não resisti Eu me aproximei Mil desculpas só pra te dizer Que você é Maravilhosa Especial de verdade Linda mulher Linda mulher Toda cheirosa Oh meu anjo Minha felicidade Eu vou te amar Na cama e no chuveiro Vim 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 Eu hoje Eu vou de todo Aquele jeito Safado Oh Eu tô maluco Eu tô apaixonado Meu amor Ninguém amou Ninguém amou você Malucu, louco Maluco, louco por você Eu não resisti Eu me aproximei Mil desculpas Só pra te dizer Que você é Maravilhosa Especial de verdade Linda mulher Linda mulher Toda cheirosa Oh meu anjo Minha felicidade Eu vou te amar Na cama e no chuveiro Tirar seu baby doll depois Beijar seu corpo inteiro A noite só nós dois Eu vou te amar Na cama e no chuveiro Adoro ser seu homem Beijar seu corpo inteiro Matar a sua fome Meu amor Eu hoje tô daquele jeito Safado Oh Eu tô maluco Eu tô apaixonado Meu amor Ninguém amou você Mais do que eu duvido É Menina linda Quer casar comigo Mensina linda Eu tô maluco Eu tô maluco Que atravessei, você me viu passar Estranho e só, nem pude ver Que o céu é maior, tentei dizer Mas vi você, tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É o deserto, onde eu te encontrei Você me viu passar, correndo o sol Nem pude ver, que o tempo é maior Olhei pra mim, me via assim Tão perto de chegar, onde você não está Vem comigo assim, ó O silêncio, a catedral E o tempo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir, você vai ter que existir Nosso lugar, solidão Quem pode evitar Te encontro, enfim Meu coração é circular E sonho e deságua dentro de mim Amanhã, devagar Não sei como voltar Geo São Santos A porrada é mais forte É pesquisar, onde eu te encontrei Você me viu passar, correndo o sol Nem pude ver, que o tempo é maior Olhei pra mim Olhei pra mim Me via assim Tão perto de chegar Onde você não está Onde você não está Meu coração é circular E sonho e deságua dentro de mim Amanhã, devagar Não sei como voltar Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir pra mim E se eu disser Deixa pra depois E não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Tão perto de chegar Mas perto de algum lugar É mais ou menos assim Aquele abraço com o meu parceiro Denis Marques E me dar é vir em aquele abraço Geo São Santos Ao vivo A porrada é mais forte Se a cidade falar Que me viu sofrendo É mentira Não acredita Se o povo falou Que me viu chorando Mentira É fake news Cê acha que eu tenho cara De alguém que sofre Por alguém que não tem coração Cê acha ou não Cê acha que pra te esquecer Tô tendo que tomar medicação Cê tem razão Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse orixado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse orixado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Geo São Santos Ao vivo A porrada é mais forte Se a cidade falar Que me viu sofrendo É mentira Não acredita Se o povo falou Que me viu chorando Mentira É fake news Cê acha que eu tenho cara De alguém que sofre Por alguém que não tem coração Cê acha ou não? Cê acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Cê tem razão Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse orixado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse orixado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Música 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 Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto